Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 45 processos da pauta nº 73 na terça-feira, 25 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio K12, Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram por videoconferência. Foram aprovados palancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Acreúna, Inácio Holândia e Itajá Mineiros, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.